12 horas e 25 minutos, você que tá aí do outro lado, chegou a hora de levar pra casa uma cama boxe. Com o Avancar na Tevelar é mais fácil comprar. Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Minha Jesus do céu! É uma coisa, né? Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Atenção, a frase tá aqui embaixo, olha, pra você poder decorar aí e não fazer igual o apresentador e mudar o nome da loja. 12 horas e 25 minutos, a gente vai lá pra redenção. Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Alô? Alô? Poxa vida! Caiu, diretor, a ligação. Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Fecha a boca, diretor, vai entrar a busca do vento da cabeça. Vamos recuperar a ligação, a gente tem uma cama boxe hoje pra você que é cliente Avancar e tá com seu cartão desbloqueado. A gente vai trazer pra você que tá acompanhando o programa da comunidade, foi um stand-up, diretor, quem foi vir lá fazer? Juscelio Paiva foi hoje cedo, antes de ir lá pro Novo Israel, ele foi hoje cedo acompanhar a apresentação do Diego. O Diego foi o atirador que acabou matando com quatro tiros o cabeleireiro, o maquiador João Felipe no Vieira Alves no fim do mês passado. A gente vai saber aí qual foi a motivação desse crime. Juscelio Paiva traz pra gente as informações. Juscelio. Márcia, caso João Felipe, que todo mundo queria saber quem seria o mandante desse crime contra o maquiador João Felipe Martins, né, no último dia 30 do mês passado, em um salão de beleza, em uma área nobre aqui da capital, no conjunto Vieira Alves. Então, o que foi surpresa pra muita gente é que o mandante foi um presidiário do sistema prisional aqui do Amazonas e que cumpre pena por homicídio na unidade prisional do Puraquecuara. Trata-se do José Matheus da Costa Vieira, ele que é um traficante de drogas da área do Mauazinho, conhecido como Sapo. E, inclusive, este homem, este presidiário, é o mesmo homem que está preso pela morte da irmã do João Felipe. Quem vai passar mais detalhes é o delegado Juan Valério, na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Delegado, foi surpresa pra vocês saberem que foi um presidiário que já havia matado a irmã do João Felipe, que mandou executar um jovem de 22 anos? Bem, na verdade, nossas análises de inteligência já davam conta dessa suspeita, mas precisávamos comprovar, principalmente a partir da prisão dos envolvidos. Até porque o mandante, ele já responde o processo, que corre segredo de justiça, porque ele é suspeito de ter executado a irmã do próprio João Felipe. A Cristina Martins da Silva, que foi morta em 2011, numa parada de ônibus, inclusive, no momento da execução, mais de duas pessoas ali foram atingidas, mas não vieram a óbito. Então, aí nossas suspeitas também foram nesse sentido. Tivemos essa estratégia de manter algumas informações sobre sigilo, até pra efetuar com êxito a prisão dos principais envolvidos. Agora, nós vamos nos representar pela prisão dessa pessoa que está no sistema prisional, que foi o mandante, bem como das outras pessoas ali envolvidas nesse crime. Agora, delegado, motivação. A polícia já tem alguma suspeita do que pode ter motivado esse crime contra o maquiador? Bem, na verdade, nós temos provas suficientes para indicar que ele foi o mandante desse crime. Em relação à motivação, é uma questão secundária que também vai ser apurada, né? Vamos ver se há relação ou não com esse processo, mas pra isso tem que ser suspenso o segredo de justiça, né? Que se for o caso, solicitaremos ou será providenciado pelo judiciário, né? Mas o principal que fica de toda essa situação, que não só nesse caso como nos outros, que essas pessoas prestem atenção, porque a polícia está nas ruas, nós temos o apoio de toda a população, os colegas da Polícia Militar, do Judiciário, do Ministério Público, né? E que pensem bem. Falando em pensar bem, a Polícia Civil apresentou também justamente o pistoleiro, o Diego, esse, o Diego Sabino de Araújo, ele que foi aí o pistoleiro que executou o João Felipe, a queima roupas com vários tiros dentro do Salão de Beleza, conforme as imagens mostraram, né, Marcelo Asmar? Ele foi apresentado aqui agora há pouco, inclusive, e vai ser aí levado a uma das unidades do sistema prisional aqui do Amazonas. Então, essa foi a apresentação da Polícia Civil. A investigação continua. Agora, o mandante, o que aparece nessa imagem, que é o que está na unidade prisional do Puraquequara, que é o sapo José Matheus, ele vai ser também aí ouvido pela Polícia Civil para tentar aí descobrir a motivação desse assassinato que vitimou o maquiador João Felipe Martins. Eu volto com você ao estúdio, Marcelo Asmar. Obrigada, Juscelio Paiva. E ninguém descobriu qual é a motivação. Vá além, meu Cristo de Redentor. Olha, vamos lá. Você que tem ido do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o delegado Juan Valério disse que o processo está em segredo de justiça, ele tentou ter acesso aos autos, não conseguiu, que tem que ter uma senha. Nesse momento, eu acho que ele deve pedir do juiz o acesso e aí amanhã talvez a gente saiba o motivo. Eu também estou surpresa, achei que ele já ia dizer agora. 12h30, ok, diretor? Olha, avancar, com o avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Vamos voltar lá para a redenção. Alô? Alô? Perdeu. Alô? Não pode dizer alô, tem que dizer com o avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Amanhã, de novo, você que ligou hoje e vai ligar amanhã, pode ganhar uma cama box. Agora, por favor, quem está na linha, olha, o WhatsApp, hoje a gente vai fazer a promoção especial pelo WhatsApp, tá, Ed? Você que está acompanhando o programa da comunidade, faz uma foto e manda para a gente para você poder ganhar. A primeira pessoa que mandar no WhatsApp a frase, Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, vai levar o Vale Almoço. Ed, obrigada. Isso mesmo, obrigada. Na próxima quarta, traz a receita com leite de coco. Vou trazer a receita, até a próxima, gente. Eu já trouxe a minha, hein? Beijo, gente. Tchau. Amanhã tem mais programa da comunidade.